Olá pessoal, mais um vídeo pessoal de 8 Bárbara Rockefeller, análise técnica para leigos quem está curtindo aí, que está gostando do vídeo, da série quer te deixar um curtir aí, se inscrever no canal tem aí o apoio com pix aí para a gente continuar trazendo material para vocês fiquem à vontade, tá pessoal, vamos dar continuidade nos nossos estudos aqui então, o que a gente precisa entender? ela fala um pouco de gráfico de barras, então como que a gente vai ler o gráfico de barras? eu vou falar pouco de gráfico de barras, porque hoje em dia quase ninguém mais usa gráfico de barras o livro é um pouco mais antigo hoje em dia 90% das pessoas ou mais usam candlesticks então na parte de candlesticks eu vou até indicar uma parte do meu canal que fala só sobre candlesticks, é uma playlist que chama operações lucrativas com candlesticks eu vou mostrar mais para frente bom, até acho que nesse vídeo aqui eu vou colocar para vocês o link aí em cima vai aparecer a playlist para vocês olharem e lá vocês vão saber tudo, 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 tudo sobre candlesticks, tá pessoal então é bem interessante então, o que ela fala para a gente é que a barra de preços informa o resultado entre os compradores e vendedores de forma visual e simples por quê? você vai ter uma abertura aí vai ter a briga dos compradores e vendedores aí você vai ter o fechamento no final do dia então o desenho da barra, ela vai ficar dessa forma sendo que a abertura e o fechamento abertura e o fechamento ela pode estar em qualquer lugar da barra então eu posso ter uma barra que eu tenho uma barra de baixa que eu tenho a abertura e o fechamento então essa é uma barra de baixa e essa é uma barra de alta então como a leitura é um pouco mais complicada e hoje a gente quase ninguém usa eu vou falar muito pouco sobre barra, tá pessoal então a barra mostra de alta e de baixa o sentimento é definido pela diferença da abertura e fechamento da barra no início e no final do período ela fala que o sentimento do mercado é definido por essa diferença aqui ou por essa diferença aqui então essa é o sentimento do mercado barras com máximas mais altas com tendência de alta e barras com mínimas menores significa baixa mudança de time frames pode ajudar a identificar tendência então quando você começa a ver barra gráfico de barro até de quem do estilo você começa a ver o gráfico começa a ficar assim é difícil às vezes você determinar uma tendência tem várias barras ali perdidas então às vezes você sobe um time frame você está olhando aqui por exemplo 15 minutos você joga para o gráfico de uma hora o de uma hora ele está assim então você consegue identificar que aqui você tem uma tendência de alta vou mostrar para vocês por exemplo então isso é bem claro quando a gente olha no gráfico de barra vou até colocar um gráfico de barras aqui então quando a gente olha o gráfico de barra você vê que a leitura dele é um pouco mais complicada mas por exemplo nos 5 minutos muitas vezes você não consegue identificar a tendência vamos pegar um dia lateral por exemplo dia lateral desse jeito é difícil de você identificar aí você joga para 15 minutos aqui aí você joga para 15 minutos começa a ficar melhor você fala ah não já estou pensando que aqui está lateral e aqui eu já estou começando um movimento de alta e aqui eu tenho um movimento de alta e aqui eu estou tendo uma correção eu posso jogar nos 60 minutos você tem essa condição de fazer essa análise está bem interessante está tudo o meu gráfico aqui então barras com máximas mais altas significa tendência de alta e barras com mais baixa significa tendência de baixa então no 7 que eu já falei que eu ia falar pouco de barra no 7 a gente vai começar a falar das combinações de barras especiais e pequenos padrões e a gente começa a falar dos padrões de continuação e padrão de reversão nessa parte eu vou falar para vocês para vocês olharem que eu vou deixar o link aqui para vocês olharem a questão dos candlesticks lá tem todos os padrões de continuação de reversão que é o que? que é por exemplo quando o candle vem no fundo e ele faz aquele martelinho ou quando ele faz uma barra elefante ele faz duas barras ele faz um harami tudo isso vai estar explicado para vocês lá com detalhes inclusive com a psicologia por trás desse padrão que isso vai agregar muito para vocês na leitura de candle eu vou deixar aqui o link para vocês e aí a gente vai falar um pouco de gaps os gaps são muito bons é uma coisa muito difícil mas é bem interessante a gente saber identificar os gaps a gente tem que aprender a usar os gaps a nosso favor o que é um gap? o gap é um vazio de negociação então eu tenho um candle que ele fechou aqui nesse ponto aí no dia seguinte ele abre aqui para cima então aqui essa região essa região aqui é um vazio ninguém comprou e ninguém vendeu nessa negociação muitas vezes isso pode ser bom pode ser útil ou pode ser inútil se eu tenho um mercado que ele está trabalhando aqui assim esse gap é inútil se eu tenho um mercado que ele está congestionado ele pode abrir com vários gaps para baixo e para cima e esse gap vai se tornar tá então os gaps comuns é quando ele acontece em qualquer lugar do gráfico sem motivo nenhum pode não ser pode não significar nada por exemplo vamos olhar um gráfico que tem muito gap é o gráfico de vale vou pegar o vale aqui no diário está por aqui então a vale no diário a vale no diário ela é um ela é um tipo de ativo por ter doença do minério que de madrugada você tem negociação você tem vários gaps no meio do ativo que não tem validade nenhuma mas eu tenho alguns gaps gaps eu posso ter uma utilização gap de medida um gap de fuga um gap de exaustão então aqui claramente era um gap de exaustão tá porque eu tenho um movimento acelerado de baixa o ativo abre com gap forte no final de uma pernada que é isso que a gente vai falar agora então vamos falar dos gaps que a gente vai poder utilizar então gap comum gap comum normalmente não tem utilidade nenhuma gaps de rompimento importante quase sempre mostra o início de uma nova tendência então eu tenho um ativo por exemplo ele está numa congestão aí ele faz um movimento no dia seguinte ele abre com gap rompendo então isso é um gap de rompimento muitas vezes até um gap de fuga outra coisa às vezes então você tem uma tendência aí você tem um gap por exemplo então você tem uma tendência você pode ter por exemplo quando você vai ter um outro rompimento ele rompe faz um gap de fuga após o rompimento gap de fuga gap de exaustão então o que acontece normalmente o ativo vem acelerando, acelerando, acelerando acelerando aí de repente aqui ele abre com gap aqui aqui normalmente tem um volume absurdo tem muito volume então isso aqui mostra exaustão tem um vídeo no canal só sobre exaustão então o vídeo de exaustão um vídeo um gap de exaustão então esse gap é um gap de exaustão então normalmente é final de uma tendência tá ilha de reversão o que é uma ilha de reversão? por exemplo o preço vem aí ele abre com gap de baixa deixa um gap aqui aí por exemplo pode ser um candle dois ou três tanto faz tá pessoal aí no outro dia ele abre com gap aqui para cima então ele deixou um gap para baixo ele deixou um gap de exaustão ele deixou um gap de fuga ele quer que foge o preço aqui desse fundo esse fundo foi rejeitado então é um gap de tá pode ser um gap de reversão gap de né ilha de reversão mas é como ele estivesse fugindo desse fundo aqui aí normalmente às vezes ele faz até um segundo gap aqui aí no outro dia ele abre e faz um outro gap aqui assim tá então o padrão fica mais forte ainda com relação ao gap tá limite móvel tá então é máximas e mínimas né então você tem por exemplo que a gente fala assim tem dentro nós estamos falando de padrões padrões tá pessoal de candle a gente tem um limite móvel seria as máximas e mínimas determinado movimento de suporte e resistência dentro de um a contração ou a expansão das barras pode não se a tendência continua ou está próxima a reverter tá então o que é isso aqui então a gente tem por exemplo quando a gente tem é candles grandes então a gente tem aqui a tendência aí de repente ela começa a fazer isso aqui as barras aqui estavam expandindo aí aqui ela já começou a diminuir o tamanho aí aqui ela está contraindo aí de repente ela faz o que ela começa a expandir de novo aí ela começa a contrair aí ela começa a expandir pode reparar isso nos gráficos aí ela começa a contrair tá então essa expansão e contração das barras gráfico normal de mínimo vai mostrar para você esse evento tá de expansão e contração das barras volume e posições de abertura e fechamento das barras pode não mostrar pode mostrar esse sentimento que é o que eu falo do candle então é onde que abriu então o candle fechou aqui ele abriu aqui qual é a região tem uma região de suporte aqui aí eu tenho um alto volume aqui negociado então tudo isso a gente tem que alinhar fazer essa leitura tá então por exemplo a gente tem volume associado então vamos pegar um gráfico que vale por exemplo tá então vamos só para tirar o zoom para entender então a gente vai reparar quando o ativo ele vem brigar em determinadas regiões brigar em determinadas regiões olha o volume então quando ele vem brigar em determinadas regiões olha o volume determinadas regiões olha o volume então é isso que a gente tem que observar porque algumas regiões vai nos mostrar o volume vai nos mostrar que ali é uma região de briga uma região de interesse e a gente pode utilizar isso por favor que é muito interessante de fazer aliás tá então os candlesticks japoneses então já deixei aí a playlist para vocês assistirem os candlesticks qual é a vantagem a vantagem é que eles são totalmente atraentes a gente pode identificar facilmente muitos padrões tá em cima é esplêndido para novatos é muito fácil os novatos aprenderem a ler tá e tem a anatomia do candlestick que ela fala aqui que vai estar lá no vídeo para vocês que basicamente é o candlestick ele tem tá por exemplo um candlestick de alto deixa eu botar ali verde por causa da cor para não conferir então ele pode ter pode ter uma abertura porque ele é um candle de alta fechamento a mínima tá então você vai ter isso um candle de baixa um candle de baixa ele vai ser então normalmente como que ele é ele tem uma abertura fechamento muitas vezes o candle ele não tem essa massa que é careca pode ser careca dos dois lados tá muitas vezes o candle ele pode ser só tracinhos chamado G muitas vezes ele pode ser abertura e fechamento do lugar então tudo isso tem no vídeo lá que eu vou passar para vocês né então ele pode ser sem corpo pode ser positivo ou negativo pode não ter sombra né o chamado candle careca pode ter sombras longas que é o topping tail e o bottom tail tá então tem todas essas variações dentro do candle e é interessante vocês assistirem a playlist porque lá eu explico toda a formação psicológica do candle e é muito importante tá pessoal na leitura do dia a dia tá então vamos lá tá então os padrões de candle né então olha lá assistir a playlist operações lucrativas com o candle padrões de continuação e padrões de reversão lá vai ter todos esses padrões e pessoal então eu não vou explicar aqui porque lá é muito completo são 8 ou 9 tá então vocês vão poder ver lá tranquilamente tá aí o que que a gente tem que fazer depois que vocês aprenderam o padrão de candlestick a gente vai combinar o candlestick com outros indicadores vai pegar os candlesticks tá quais são os indicadores suporte e resistência topos e fininhas de tendência canais de tendência figuras e padrões significa o que então vamos supor que eu tenho uma congestão tá agora eu te dou esse exemplo ativo vem e rompe essa congestão ele vem fazer um pullback ele vem lá os candlesticks do pullback no topo dessa congestão que é o que suporte tá então aqui é um suporte aí aqui no topo dessa congestão ele faz o que ele faz um ovo então aqui eu tenho um padrão de candle de reversão em cima do suporte e muitas vezes com a média passar aqui então isso passa a ser um padrão muito forte tá de reversão então é essa combinação que a gente tem que tentar trabalhar não é essa específica desse rompimento mas pode ser por exemplo retorno à média retorno à média por exemplo ele deixa aquele padrãozinho que eu falei aqui por exemplo ele deixa um martelinho aqui tá interessante outra coisa movimento exaustivo exaustivo aí a gente olha anteriormente no gráfico eu tenho por exemplo uma resistência e ele vem aqui nessa resistência e deixa um padrãozinho de candle de reversão então tudo isso a gente tem que alinhar né deixar bem alinhadinho com o que a gente vai fazer porque aí esses padrões dentro de pontos específicos do gráfico de suporte e resistência vai ser interessante tá então como que a gente vai fazer para enxergar esses padrões vamos ver esses padrões ó dar uma olhadinha ajustar aqui tá fazer isso vendo os padrões então os padrões a gente costuma a gente tem que acostumar a nossa vista a ver os padrões a gente tem que acostumar a gente enxergar esses padrões tá identificar o que acontece com preços quando eles chegam nesses padrões então quando eu tenho um triângulo quando eu tenho um triângulo quando eu tenho um triângulo o que acontece com o preço quando ele chega nesses pontos quando eu tenho um canal o que acontece com os preços quando ele chega aqui nessa parte do canal é isso que você tem que identificar então você tem que identificar o que quais são os padrões quais são os padrões de reversão eu tenho por exemplo eu tenho por exemplo duplo quando eu tenho um topo duplo quando eu tenho um ocói que nada mais é do que um topo triplo que pode ser de qualquer forma assim é o padrão então eu posso ter um fundo triplo igual então você tem várias formas eu vou apagar essa coisa bem feita então você tem várias formas várias figuras de reversão umas mais confiáveis outras menos confiáveis Thomas Bukowski que tem no livro dele todas as formas o que funciona mais o que funciona menos então isso é bem interessante tá pessoal então a gente tem que acostumar a vista como você vai fazer isso pega o gráfico volta um ano no gráfico e vem desenhando aqui eu tinha uma aqui eu tenho um triângulo aqui eu tenho um canal de alta aqui eu tenho um canal de baixa e começa a identificar o que acontece nesses figuras ah quando ele faz um triângulo ele rompe assim ele vem fazer isso aqui rompe assado ele aqui numa congestão ele rompeu segurou na congestão e subiu então você tem que vir treinando a sua vista pra isso pra que quando você bate o olho no gráfico às vezes você nem desenha então hoje em dia por exemplo eu bato o olho no gráfico e falo ah tem um triângulo aqui eu não preciso mais desenhar o triângulo muitas vezes eu sei que tem um triângulo ali eu sei que se ele rompeu um determinado ponto ele vai pra tal coisa ele faz isso ou faz aquilo então isso é treinamento tá pessoal então demora um pouco mesmo normal isso tá opa mais uma coisinha pra falar nesse vídeo então a gente tem que entender qual é o objetivo do movimento dos padrões qual o preço-alvo então é importante que a gente saiba o seguinte tá toda vez que eu tenho por exemplo vamos falar de triângulo primeiro toda vez que eu tenho triângulo no gráfico seja ele qual for tá o triângulo a gente pode ter um descendente pode ter um descendente tá então a gente pode ter várias fórmulas de triângulo o que importa o que importa é o alvo do triângulo é essa ponta do triângulo projetado por exemplo pra cima se for ou projetado pra baixo se for uma venda então um triângulo descendente ele vai cair pra cá ele vai projetar essa ponta pra cá se for derromper pra cima ele vai fazer o que? ele vai projetar essa ponta pra cá no caso de um canal por exemplo se eu tenho um canal eu tenho aqui um canal tá aí o preço vem e rompe aqui pra baixo qual que é o alvo desse canal? o alvo desse canal é essa distância aqui pra baixo porque ele vai passar um outro canal equidistante aqui que é o seu alvo tá então normalmente ele é 100% da figura que você desenhou se eu tenho uma ele rompe essa congestão qual que é o meu alvo? o meu alvo é essa congestão eu sei que o preço provavelmente vai vir testar essa região aqui que é uma proporção de 100% dessa distância pra cima tá e o gap? então por exemplo se eu tenho um gap então porque eu tenho um gap de fuga ele fez um pico quando foi romper ele fez um gap de fuga qual que é o alvo desse gap? o alvo desse gap é o alvo do pico eu tenho um gap de medida o que é um gap de medida? ele rompeu ele faz um gap de medida qual que é o alvo desse gap? o alvo desse gap é essa distância daqui até o gap em cima tá então você tem que saber quais são esses alvos pra poder trabalhar dentro dos padrões desses alvos tá pessoal? então por hoje vamos ficar por aqui assistam o vídeo que eu falei de candlestick assistam a playlist que eu falei de candlestick e volta aqui pra ver daqui pra frente precisam começar a entender de uma forma bem melhor é o que pessoal agradeço a todos se gostou não esqueça de deixar um like apoiar o canal e vamos pra mais um vídeo até a próxima valeu